O Ministério de Defesa vai pagar uma indemnização de 500 mil dólares à população afetada pela construção das casas de militares em Beduco, Manluana. Segundo o Ministro de Defesa Filomeno Paixão de Jesus, a negociação do terreno entre o proprietário e o Ministério de Defesa está no processo. Filomeno Paixão disse que não há problema entre as duas partes, o dono concorda com a construção das casas dos militares para que estes possam residir no mesmo bairro a fim de garantir a segurança. Adiantou ainda que o Ministério da Defesa está a coordenar com o Ministério relevante sobre o processo de indemnização segundo a base legal. Entretanto, a obra vai iniciar no caso de terminar o pagamento de indemnização. Matos Fernandes e Domingos de Deus na reportagem.